Fala galerinha do canal, dá um like aí mano, por John Robert Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo chique e bacanizado? É galerinha, tava saindo agora da frente 3, essa mata nossa direita, só que eu tava em outra estrada subindo beirando essa mata Agora eu virei pra direita, mais um lobo bonito, um lobo guará, tentei colocar aí pra gravar ele, ele saiu correndo pro meio do mato Não foi dando tempo de tá gravando ele, consegui fazer um vidinho pequeno ali dele, mas não pegou, ficou muito longe Ele corre, hein? Você tá doido E aí, já que eu coloquei o suporte aí, vamos fazer um vídeo noturno aí, ó, saindo carregado aqui da frente 3, galera É, estamos aqui na frente 3, estradando jacaré Estamos um pouquinho longe aí, né? Da usineira, por estrada de terra Daqui na usina tem uma hora Uma hora e dez Por quê? Não dá pra desenvolver muito caminhão, galera, é muito estrada Desse tipo aqui que vocês estão vendo aqui Então, vai dificultando um pouco o trajeto Mas estamos aí na pegada com o Volvo FH 540 Olha o farolzão do bruto E a luz da gabina interna, vai vendo Aquela areia que dá medo, tubarão Isso aí, ó A buraqueira vai afundando, galera Aqui, ó, arenoso Conforme vai passando os cargueiros carregados Vai começando a afundar a estrada Aí vem a patrol, passa Mas logo já começa a afundar de novo Então, direto a patrol está passando Mas direto está afundando Então, a estradão é isso aí mesmo Tapetão caipira A gente passa com essas cargas Que é a brutalidade de cana E aí vai afundando Não tem jeito Tentando andar um pouco o farol baixo, galera Por causa, pra não atrapalhar o baú que está ali na frente É um baú apodou eu ali Mas agora parece que ele está indo bem devagarota E deve estar pegando a estrada ruim ali E se eu vou com o farol alto atrapalha o nosso amigo ali Estamos com o milho ligado Nossa, vocês viram aí, galera? Você está doido O que bateu ali? Um morcego, um pássaro Está doido Chegou Chegou a marcar o vídeo ali, ó Rapaz, que pancada Assustei agora, hein? Olha aí, rapaz Será que é uma coruja? O que será que era, hein? Se eu não estivesse filmando Ninguém acredita Ninguém acreditaria Puxa no replay aí Dá um replay, né? Você está doido, não? Estou louco, cara Assustar a gente Uma pancada que deu ali, rapaz Estou louco, John Meu Deus do céu E é isso aí, galera Estamos aqui, ó Na maciota Devagarote Para não cair água do corote 80 por hora Nossa média está 1,8 A média aqui não é boa Cheguei com uma média boa no maiador lá Mas Até engatar a carreta Saí no areião Subi dando de areião Subi patinando tudo Mas tudo no areião lá Rapaz do céu Já estava uma brutalidade no areião Surto E aí vai caindo Nossa média Terceirinha Saí lá Subidona Estava com 1,80 De média Aí caiu para 1,8 Já Chegar 1,1 Lá na usina Está bom Vamos ver o que a gente consegue Fazer no trajeto aqui Olha o bordote aí Está indo para frente 3 Gente Está indo Carregado Para a usina Aí Os fornecedores Aí O Axel 33,44 Abordo O próximo aí É o cruzadinho Se você for no maiador de baixo lá Tem uma curva lá Tem um maiador que não tem carreta lá Depois daquele maiador tem uma curva de 15 Depois o outro maiador vai para frente 11,15 Adiós Se for no maiador que o cruzado foi ali Está de boa É o maiador que nem estava mesmo Agora o outro lá de baixo Lá está no areião Que eu vou falar para você Pura buchada Agora vai cada vez pior Para baixo Agora vai cada vez pior Que apê o Maguila Positivo 5, Maguila Vem Vem Outro Vem Positivo 25 Vai em boa esperança Positivo P, atende Aqui é P O rebote chegou lá O rebote está lá Está lá o rebote Positivo Positivo Só pôr o rebote baixo Para subir Só vamos tentar subir sozinho Lá Pôr Copiou em todo mundo Para em baixo Pôr Deitado O rádio está tumultuado Galera Peijão Manda os 73 Saí Que tem o campo Aqui é P Maguila Você chamou? Que é ruim de rádio Galera E aí o Maguila Me chamou Uma informação Que ele queria E não foi Não dá para responder Aqui galera Tem o mapeamento De 26 por hora Estamos a 18 Deixar ele ir Não vou acelerar E nem brecar Que aqui ele vai Na inércia 20 por hora agora Suave na nave Aqui é P Maguila Você chamou? Positiva Não Eu já estou aqui No 26 Aqui já Deixar o 403 404 Tudo Liberou 26 Já estou aqui Ele está falando Está sem operador Só Desculpa Maguila Está sem operador Lá mesmo Eu saí Sem reboque Lá Pôs Me mostre Confiou Que não precisa Ir aqui Na usina Buscar Eu estou subindo Que show Oswaldo Aí Tudo Claro Chegarei Já Combinado Beleza Me mostre E é isso aí Galera Na pegada Vocês estão vendo A realidade Da rotina Canavieira Galera Conversando Na radiola Saindo carregada Aqui O VFH 540 Nosso líder Falando Com a gente O Leandro Apelido De Mimosa Todo mundo Conhece ele Assim Grande abraço Leandro Mimosa É que vai Nos apoiando Na rotina Do dia a dia Falou lá Que tem o reboque Para puxar Mas parece Sem operador Mas está chique Deu para sair Sem reboque Como tem A galera Que é tudo Operador Lá Também Aí se acontecer De encaiar Um lá Algum operador Dos gruner Lá Pega o reboque Lá e puxa Alguém que tem O treinamento De reboque E aí puxa A gente Mas está bacana Saiu Patinando Tudo Mas saiu E o próximo Que for sair Lá Pede apoio Lá Para colocar Um reboque E bacanizado Daniel Você não consegue Isso aí Para fora Para não trocar Essa luz Aí Não consigo O silo Está Meio silo Aqui Não consigo Não Não consigo Ele precisa Chegou na portaria E não deixou ele Entrar Olha o poeirão Do tapetão Caipira Galera Olha lá Nossa média Está 1,10 Mas vai caindo Vai aumentando Vai caindo Vai aumentando E vamos ver A gente consegue Chegar na usineira Geralmente Daqui é 1 1,2 1,1 1 Mais ou menos Essa pegada Da média É isso aí Meus amigos Uma pegada Aqui Com o Volvo FH 540 A gente vai fazer Esse vidrinho Meio curto A gente vai Intercalando Agora Vídeo curto Cumprido Para a galera Ficar bacanizado Tem uns que gostam De um vídeo Mais Cumprido Tem uns que gostam De um vídeo Mais curto Vai dando Dica de vídeo Aí galera Vai deixando Seu comentário Vai falando Com a gente Sempre que possível Eu respondo Mas De momento Está demorado Para mim responder Os comentários Pela correria Do dia a dia Do trabalho Galera Está dando Não está dando tempo Malemada Editar os vídeos É galera Gosto muito De responder Todo mundo Mas Está difícil Está difícil Aqui vai cair Nossa velocidade Deixa eu segurar Aqui É 26 Mais para frente Um pouquinho A poeira Está me atrapalhando Um pouco De ver a curva Ali galera Já fui segurando Eu sei que tem Uma curva Já Já me orientou Aqui Que tem um Mapeamento Aí Fiquei na dúvida Será que ele Já vai cair Não deu Alerta Então já fui Segurando Melhor Já está Prevenindo De que Está tomando Uma Reorientativa A gente tem que Chegar nos pontos Mapeado Já abaixo Da velocidade Para não Tomar A carta Reorientativa De Reinstrução 26 por hora Estamos 19 Curva aqui Mapeado Para fazer Devagar Já fazer Essa curva Aqui Uns 20 25 E aí Colocar o mapeamento A gente vai mais devagar Ainda Liberou 41 Olha o tapetão Caipira Isso aqui De dia Está uma poeira Galera Que dava para ver Está poeira Ainda Mas Não dá para ver Lá atrás As carretolas Estão tampando Na poeira Vamos ver Olha lá Galera Esse farol De milha traseira Do Volvo A Volvo Mandou muito bem Olha que da hora Para engatar Carreta Para fazer Um landamento Olha Vou pegar um lugar Mais firme Aqui Galera Que aqui Está um Um palmo De talco De terra Assim né De terra fofa De Aí O que acontece A gente passa ali Começa a ciscar Naquela Fica como se fosse Uma areia Aquele pozão De De terra Ali Aí começa a patinar Vocês estão conseguindo Ver as carretolas Está escuro lá Mas acho que dá para ver Com milha Um pouquinho Isso aí Meus amigos Está vindo Um bruto Ali Ó Bruto É um É um Volveira Também Olha lá Pelo Vigia em cima Já dá para saber Que é um FH FH 540 Grupo imediato Aqui ó Galera da imediata Transporte Transportando Cana aí Prestando serviço Para a raiz Positivo Vigia a 70 852 Também está liberada Liberada a carreta A galera da oficina Foi liberando a carreta Rapaz É uma escana Eu fui Comendo brói Agora Achando que era Um verbo Por causa do Vigia Branco Está em escaninha Tanque Tranquilo Poxa 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 É isso aí Galera Finalizar o vídeo Aí ó Já ficou extenso Que eu falei Que eu ia fazer Um vidinho curto Mas é isso aí Beleza galera Muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus E como de costume Tudo e bom Valeu galera Que apelido Que apelido Que apelido Já se carregou Já se carregou Já se carregou Como que está Como que está A fila aí Para mim Tem dois Do lado direito E tem quatro Do lado esquerdo Aqui Aí é tudo fornecedor Não Não só tem o Luizão Do lado direito Do lado esquerdo E o lado esquerdo Com o conhecedor Poxa Poxa Deu E aí Be seguido Do lado esquerdo E aí E aí